Olá galerinha do YouTube, hoje eu vou ensinar a vocês como é que era mesmo, é mexer com os usuários notícias, eu não mexer com usuários notícias, e ver o pá, você saber os dados do usuário, do usuário, é, esse é o fácil, o alfa, vai aparecer aqui, opa, meu e-mail, opa, vai estar aqui, aí você está em remoto, aqui ó, você vai ver o VIP, por VIP, viu, assim que você vai ver o VIP, opa, aqui, peraí, notícias, eu não faço, como que dá uma notícia, assim ó galera, você vai aqui, criar, aqui em título, você põe, peraí, prep, teste, teste, aqui eu vou popular algum negócio, peraí que eu vou pegar o link de uma imagem aqui, e já volto, e já volto aí galera, vou colocar aqui uma imagem, aqui é o URL, pô, peraí, papapá, e inserir, aqui é a imagem, aí eu vou colocar o URL, yes, foi bom aí de novo, qualquer um, tão bom, tá bom, já volto aí, tá bom, tá bom, e ato, aí está aqui, aí baixo, vou colocar o URL, peste, não, tá bom, vou colocar aqui, e até o poste, O que você vê aqui? E aqui é a favor de ficar as notícias E é isso galera Até a próxima E entre aqui no site É da Rabox Bugis .blogspot.com Tá aqui Também tá aqui o site E é isso galera É valeu E aqui ó Eu digo bye .blogspot.com